Elison Instrumentos Musicais, olha só aqui nas minhas mãos aqui, ó Já tem os presentes de Natal para suas crianças, olha que bacana Esse Truque Tor aqui por R$ 55,00, gente Olha, encara qualquer barreira, olha só que bacana, viu Transportando carga pesada, viu, olha que bacana, gente E também tem o Diamantruque aqui também, Cegonheira Olha o caminhão Cegonha aí, ó, bacana, né, gente Sabe quanto você vai pagar? R$ 99,00 aqui na Elison Pula pra lá, Carlos André, pula pra lá nos presentes Olha só a variedade de presentes, começando muito bem com essa motinha aqui, ó Feminina, motorizada, viu, gente R$ 10,00 de R$ 120,00, é isso mesmo Olha, você tem crediário próprio aqui na Elison Você faz seu crediário, fica facílimo para você pagar mensal aqui, ó Dá o total de R$ 1.200,00 no cartão, viu Bacana, né, a sua criança vai adorar nesse Natal, viu Além das bonecas também, que tem variedades aqui, ó Olha, tem a Gigi, a Baby, por R$ 79,00 Você aperta e fala mais de 72 frases Também tem a Meninas, né Olha, aperta e também fala Bacana, gente Boneca que fala que não falta aqui na Elison R$ 65,00 também Além de Vilotrol também Tem uma motinha aqui mais inferior Mais simples, né Mais barata, viu, gente Olha, 4 de R$ 140,00 Dá o total de R$ 560,00 no cartão, viu, gente Você tem que vir aproveitar Dê só uma olhada nessa Supervan Resgate aqui, ó Sua criança gosta de brincar de bombeiro Olha só, R$ 55,00 Essa Supervan do Resgate, viu, gente Vem aproveitar as ofertas aqui da Elison Que também tem variedades em presentes Utilidades domésticas também E também instrumentos musicais Deixa o telefone e instala o seu rodapé Deixa a roda Deixa só Se tiver Deixa 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 A CIDADE NO BRASIL